Eu me banhei nas aguas do São Francisco Eu naveguei um rio que parece mar Eu me banhei nas aguas do velho Chico Eu naveguei um rio que parece mar O São Francisco presenta a natureza Água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigado O São Francisco presenta a natureza Água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigado Quem não conhece o São Francisco tão famoso Tão caudaloso, verde e sobra nenhum mar Em Petrolândia, Vaveira, Grande Represa Paulo Afonso, Cachoeira, Enxigoga, Passeado Em Petrolândia, Vaveira, Grande Represa Paulo Afonso, Cachoeira, Enxigoga, Passeado Meu velho Chico, ai meu Deus, quanta grandeza Quanta riqueza esse rio tem pra dar As suas águas geram energia e riqueza Salva o norte, acha a pobreza e faz milagre onde passar As suas águas geram energia e riqueza Salva o norte, acha a pobreza e faz milagre onde passar Eu me banhei nas águas do São Francisco Eu naveguei um rio que parece mar Eu me banhei nas águas do velho Chico Eu naveguei um rio que parece mar O São Francisco, presente da natureza Água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigado O São Francisco, presente da natureza Água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigado